Fique de Olho, por Eduardo Rocha Professor, como anda a saúde ocular da população brasileira? Olá, sabemos por dados epidemiológicos e alguns comentários já repercutidos aqui que o Brasil convive com a saúde ocular cheia de contrastes, com muitos problemas ainda relacionados à desigualdade social, à carência alimentar e à falta de acesso ao tratamento e, por outro lado, tem a sua medicina, os meios mais modernos e sofisticados para cuidar da saúde ocular da sua população. Oftomologistas muito bem preparados, centros de excelência que não deixam em nada a desejar aos maiores centros mundiais. Estamos prontos para lidar com cirurgias altamente tecnológicas, oncologia ocular, as mais diversas morbidades relacionadas a outros problemas de saúde. Somos uns campeões mundiais em transplantes de córnea, só perdendo para Estados Unidos e, mesmo assim, alguns problemas ainda persistem. O novo ministro, doutor Mandetta, do glorioso Mato Grosso do Sul, foi escolhido, aceitou esse desafio e sabemos que o novo governo se iniciará com limitações orçamentárias, como muitas vezes o Brasil enfrentou, e assim, atitudes racionais, boas estratégias poderão ser muito úteis para trazer o nosso estado, nossa saúde ocular, para níveis modernos. A saúde ocular, assim como outros índices populacionais, dão uma boa ideia de como está a qualidade de vida da população. Países que convivem com muitos problemas oculares, tem países que convivem com muitas deficiências oculares, muitas doenças nos olhos da sua população, tem por derivação que essa população não está bem assistida. Assim, uma maneira de comparar o sucesso do trabalho da equipe que se inicia agora em 2019, é observando se os índices de cegueira, de deficiência visual e de agravos, principalmente na infância, e também entre os idosos, serão reduzidos frente aos índices que colecionamos hoje e em algumas outras épocas do passado. Como podemos avaliar se a saúde ocular está sendo bem administrada? Entre os elementos a se considerar como referencial estão os cuidados, desde o planejamento da gestação com a vacinação contra a rubéola, um fator causador de cegueira já na infância, os cuidados com a gestante, para que se reduza o número de partos prematuros, e no caso dos prematuros, o tratamento precoce dos problemas oculares, e a intensificação, que não requer muitos recursos adicionais, dá atenção à saúde ocular do estudante, do escolar, principalmente nos primeiros anos da escola. A detecção de problemas pode ajudar muito, quando revertida, no bom acompanhamento escolar, na melhora do rendimento do estudante, no seu aprendizado e a sua independência, assunto também que conversamos aqui em outros momentos. Da mesma forma, o idoso merece um acesso rápido e digno para prevenção e tratamento dos problemas que podem estar limitando a sua vida e atrapalhando a rotina, a dinâmica familiar, uma vez que o indivíduo dependente de outras pessoas na residência, torna difícil o convívio e pesado também em recursos financeiros para essa família. O acesso digno a tratamentos oculares degenerativos, como glaucoma, degeneração da mácula, complicações do diabetes e da catarata, se fazem cada vez mais necessários e a oftalmologia brasileira, a rede de serviços públicos instaladas, hoje, permite que isso se faça com um mínimo de atenção e, assim, esperamos que tenha muito sucesso o novo ministro e que os números falem por si e elevem o Brasil à condição de uma nação desenvolvida também na sua saúde ocular. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Fique de olho por Eduardo Rocha Fique de olho por Eduardo Rocha